E vou esperar. Bom, agora vai dar certo esperar o Marcel aparecer. São um pouquinho mais de 200 pessoas aí aparecendo. Estamos conectando com o Marcel. Agora vai dar certo. Olha aí quem foi que apareceu. Marcel, que é ele. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar um pouquinho aqui com a gente. Tirar algumas dúvidas, falar sobre marketing esportivo, marketing geral e o marketing do Fortaleza. Muitíssimo premiado. E motivo de muito elogio também por parte da torcida, por parte da imprensa, por vários outros clubes, por parte da imprensa nacional. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo aqui na nossa live no Instagram. Fala, Bruno. Mais do que o Edson Paulista na hora de bater o pênalti. Mas vamos ver aqui. Voltou? Voltou. Tudo bem. Aqui está tudo bem. Bom, estamos aqui, cara. A disposição. É um momento difícil, um momento diferente, no mínimo. Mas trabalhando para a gente superar logo isso. Marcel, como todo mundo, eu vou começar pedindo a ti, a você, para falar um pouquinho realmente sobre esse momento que a gente vive, né? Teu pensamento, teu posicionamento sobre isso, quem veio aqui, quem veio bater um papo com a gente, falou num primeiro momento sobre isso, o Paz, o Quinteiro, eram belos depoimentos sobre tudo que vem acontecendo. E eu queria que tu desse teu depoimento também, tua opinião sobre tudo isso que a gente vive no mundo, cara. Cara, é uma situação que ninguém tinha planejado, né? A gente, lá no planejamento que a gente faz no começo do ano, a gente pensa em cenários bem pessimistas também. Mas ninguém disse assim, cara, se alguém comeu um Batman lá na China e rolar uma pandemia, o que é que a gente faz? Ninguém pensou nisso, né? Então, assim, é um momento novo para todo mundo, em que as opiniões estão bem diferentes, bem divergentes. E como eu não estudei muito, eu estudei pouco, não pude passar em medicina, então não tenho tanta propriedade para dizer qual é a postura certa e qual é a errada. Eu entendo muito os dois lados, entendo quem acredita que pode, que precisa trabalhar, porque olha a geladeira e precisa. Acredito também que o isolamento social é uma medida fundamental, espontânea, fácil. Então, mas nesse caso aí eu vou ficar bem em cima do muro, cara. Já tenho muitos inimigos, não quero ganhar novos, não. Marcelo, vamos falar propriamente da tua área agora, vamos entrar nesse assunto bem bacana, porque é um motivo de muito orgulho também do torcedor do Fortaleza, não só o que o time faz dentro de campo, mas fora dele também, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que o marketing do Fortaleza vive esse momento, né? Assim, como é que o marketing e comunicação, que tu também está à frente disso, o marketing e a comunicação vivem, o marketing e a comunicação vivem esse momento, especificamente falando do Fortaleza, né? Tanto em interação quanto em comunicação, né? Em tentar gerar algum tipo de receita para o clube, em tentar gerar um engajamento para o torcedor, para ele não ficar tão ocioso dentro de casa. Como é que está esse trabalho aí do marketing e da comunicação do Fortaleza? Bom, a gente, como tu bem sabe, né? Tá perguntando e já sabe a resposta, mas o resto do pessoal não sabe a resposta. A gente tem dois vieses de comunicação. A gente tem a comunicação aquela mais direta, uma comunicação que visa a venda no primeiro momento. E a gente tem um outro tipo de comunicação, que a gente também faz muito no Fortaleza, que é uma comunicação voltada para a conexão emocional, digamos assim, com os torcedores, né? Então, a gente faz campanhas que gerem uma conexão emotiva, uma conexão de humor, qualquer tipo de conexão emocional com o nosso fã, o nosso consumidor, que é o torcedor. O segundo tipo de comunicação é o que a gente mais gosta de fazer, porque é uma comunicação que ela rende mais venda a médio e longo prazo. Parece que não, mas no final das contas, quando você eleva a autoestima do fã do Fortaleza, aquela marca Fortaleza que ele vê estampada na camisa, ela vai significar mais para ele. E aí ele vai topar adquiri-la. A gente não compra a camisa pelo tecido, a gente não compra... Até compra, mas não só por isso. A gente compra mais porque ela representa alguma coisa. E a partir do momento que o Fortaleza passa a representar não mais um clube de futebol, mas uma instituição também preocupada em promover o humanismo, promover questões sociais, a venda sai, ela vai na reboque, ela acontece naturalmente. Então, nesse momento, até não adianta muito a gente tentar fazer campanha de venda, porque, primeiro, os consumidores, os clientes não têm dinheiro, as pessoas não têm dinheiro. E quem tem não vai ter que gastar nesse momento, talvez, né? Exatamente. Não é prioridade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para gerar ainda mais essas conexões emocionais com o torcedor. Porque eu costumo dizer uma frase que eu aprendi, sei lá onde foi, lá na quinta série, talvez, que a melhor época para vender picolé é no verão. Já falei isso algumas vezes para vocês, inclusive. Que é quando o consumidor está pré-disposto a comprar. Você sabe, vamos supor que ele compre 100 picolés no verão. Se você fizer uma campanha de venda nesse momento, você vai vender 200 picolés, você dobra, certo? Agora, vamos supor que você venda só 2 picolés. Se você fizer uma campanha e dobrar, o seu ganho absoluto foram 2. Enquanto o seu ganho absoluto no verão foram 100. Então, o esforço de vender, quando as pessoas não estão dispostas a comprar, ele é muito grande. Ele acaba gerando um custo extra para o clube. Então, nesse momento, acho que o Marcelo Paz foi muito sábio, juntamente com o resto da diretoria, em se preocupar mais com a contenção de despesas, com salvaguardar os empregos, do que propriamente com vender. Lógico que a gente continua fazendo promoções do sócio e tal, mas a principal preocupação nesse momento é gerar essa conexão emocional. E aí a gente tem feito muitas coisas novas, né, Bruno? Tu mesmo tem conduzido aí as lives, temos feito jogos, temos feito campanhas diversas para que a gente consiga manter a atenção do consumidor. E aí, quando passar esse tempo, a gente possa voltar às nossas campanhas de venda, que a gente faz aí também muito bem. Marcelo, veio uma pergunta muito interessante agora, do Aloysio Neto. Ele quer saber se tem algum plano que está sendo feito e elaborado para não haver muita evasão do sócio-torcedor. Bom, agora a gente vai lançar, eu acredito que nas próximas horas, se já não lançou, uma promoção que é feita justamente pensando nessa conexão emotiva, nesse marketing de relacionamento, que é o que a gente gosta de fazer. E aí essa campanha vai reduzir preço, vai dar brindes e vai apelar também por um sentido de pertencimento que o torcedor do Fortaleza tem muito aflorado. Porque eu acho que na proporção torcida, clube, Fortaleza é o time que mais pode contar com o seu torcedor no Brasil. A gente vive do torcedor. O nosso torcedor é o nosso maior patrocinador, sem dúvida. Enquanto outros clubes necessitam, não só do Nordeste, mas do país, necessitam muito do patrocínio de camisa e tal, da TV, Fortaleza necessita do torcedor. O Fortaleza, o sócio-torcedor, é o nosso maior patrocinador. Então, a gente precisa reter esse sócio-torcedor. Isso vem acontecendo. E a gente, a partir de uma questão que é muito sensível agora, que é o preço, a gente vai segurar o sócio entendendo esse momento. E isso acontece também porque o clube deu o exemplo primeiro. O clube não é o faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O clube cortou, a partir dos diretores que cortaram seus próprios salários. Imagina aí se todos os poderes executivos, legislativos, judiciários, não fizessem o mesmo, começassem cortando os seus rendimentos, seus vencimentos, para que assim a população pudesse também fazer as suas economias e fazer sua ajuda. Então, nesse momento, é o que a gente pretende fazer. Obviamente, as coisas mudam muito rápido. A gente tem contato com o Ministério da Saúde, por exemplo, e a gente sabe que o planejamento deles lá é de 24 horas, porque amanhã pode mudar tudo. As coisas são muito dinâmicas nesse período. Então, eu costumo dizer que a gente tem dois planejamentos. Tem um planejamento a longo prazo e um a curtíssimo prazo. Esse planejamento a médio prazo, a gente não sabe, porque a gente não sabe o que vai acontecer direito ainda. Marcel, quem acompanha favorosamente Fortaleza nas redes sociais, principalmente desde a época lá que você entrou, de fato, no Fortaleza, virou o diretor do Fortaleza, eu me lembro bem daquele comecinho lá, lá no meio de 2017, quando você, de fato, virou o diretor de marketing do Fortaleza, entrou para a diretoria do Fortaleza, percebeu uma grande evolução nas redes sociais do Fortaleza, nas ações de marketing do Fortaleza, nessa proximidade do Fortaleza com o torcedor dele, desde que o departamento de marketing, de fato, no Fortaleza, ele foi criado. Na tua visão, o que é que fez esse departamento crescer tanto assim, não só em número, porque nós somos muitas pessoas daquela sala lá no PC, mas em qualidade também. É contratar gente de qualidade, é ter uma equipe muito unida, é você pegar no pé da rapaziada quando tem que sair uma coisa muito boa, é pensar fora da caixa. O que é que fez, tanto nas redes sociais, como na comunicação, como nessa proximidade com o torcedor do Fortaleza, o que é que fez o marketing ser tão bem visado hoje, nacionalmente falando até? Bom, tem muitos fatores aí, Bruno. Assim, o torcedor normalmente ele vê a parte mais visível, mas ele enxerga aquilo que está mais aparente aí, é tipo o meu nariz ou a tua língua presa. A primeira coisa que as pessoas observam. Então, o que as pessoas observam é uma pontinha do iceberg, de fato. Então, o Fortaleza chegou a esse patamar no marketing através de um trabalho longo, consistente, de profissionalismo e eu atribuo aí talvez a três fatores. Liberdade, o profissionalismo, basicamente o que a gente tem e também, mais do que liberdade e o profissionalismo, a gente pode falar também da persistência que a gente tem das nossas ações. Liberdade no seguinte sentido, ser criativo talvez não seja tão difícil assim. Todos nós temos ali uma pontinha de criatividade, você, eu, a gente já recebeu quantas ativações e ações que a gente fez a partir de sugestões dos torcedores. O brinco é que se a gente ficar sem fazer nada, balançando na rede. Só pegando as sugestões dos torcedores, a gente não precisa mais nem trabalhar, porque são coisas bastante criativas que a torcida do Fortaleza, que é zoeira pra caramba, nos manda. Então, a liberdade tem pouco a ver com a coragem de fazer. Todo mundo acha muito bonito depois de feito, mas quando a gente propõe, requer uma coragem. E aí é um mérito muito grande do presidente e da diretoria. Coragem pra executar, sabendo que pode dar muita coisa errada e já deu muita coisa errada. Eu não vou lembrar aqui por uma questão de ego mesmo, mas já deu muita coisa errada aqui na da gente. Então, essa coragem é um fator fundamental. Persistência também, porque a cada ação que a gente vai fazer, como ela é diferente de tudo que a gente vê normalmente por aí, existe resistência. Eu sempre falo que o problema de você pedir opinião pras pessoas é que as pessoas dão a opinião. E o não, ele parece muito mais inteligente do que o sim, por exemplo. Fulano, eu tô pensando em fazer essa ação. O que tu acha? Se a pessoa disser assim, poxa, legal, você vai dizer, caramba, o cara não tá nem prestando atenção, né? Ele não tá nem aí o que eu tô falando. Ele só disse que gostou e pronto. Parece que quando você pede uma opinião, requer uma posição crítica, um não ali. Cara, não vai dar certo. Enfim, então a persistência é de não, e aí tu mesmo pode, se eu fizesse uma live contigo, eu fosse pra janelinha de cima e tu fosse pra janelinha de baixo, eu ia te perguntar quantos não tu recebeu pra fazer uma ação daquela da Câmara do Beijo, ou pra chamar o Juninho, oficialmente do Juninho Sedex. Quantos não? Acho que foram vários meses, talvez, de convencimento, né? Então, a persistência ali é da coragem, e aí entra um terceiro fator, que é o profissionalismo, que tu colocou aí. Não tem ninguém amador no nosso departamento de marketing, não tem nenhuma indicação de parente, amigo, e isso é um lado muito legal de ter uma diretoria profissionalizada, né? Porque ninguém ocupa cargo por amizade, por indicação de fulano, de beltrano, né? Então, é todo mundo técnico, cada um com sua função. Nós temos aí gente de edição de TV, nós temos gente de captura de imagem, nós temos diretores de arte, redatores, nós temos departamento comercial, nós temos assessoria de imprensa, todo mundo técnico nas suas áreas. E eu acho que esses três são o segredo, né? E aí, o maior segredo de todos é a bola entrando, né? A bola entrando, meu amigo. Não é nem muito segredo, não. Ela ajuda tudo. Você faz as coisas erradas, o pessoal elogia. Tudo certo, é coisa linda. Se a bola entrar, liga tudo. Isso é uma relação de mão dupla aí, né? Sim. Tem um livro clássico, que ninguém gosta desse assunto pode ler, que é o A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Andriam, que é um ex-diretor do Barcelona, que o título já diz muita coisa, né? A bola entrar é resultado de uma série de ações, de uma série de diretorias afinadas, para que o jogador e os jogadores contratados tenham a tranquilidade, o treinador consiga escalar os melhores jogadores, a gente consiga trazer receita para poder trazer os melhores jogadores. Então, é uma via de mão dupla, no final das contas. É uma coisa que o pai sempre fala, né? Não que a diretoria, que os funcionários, talvez, façam lá no PC, no CT, não faz o gol, mas ajuda bastante a bola entrar. Isso é uma frase que eu sempre vou levar para a vida, assim, porque é muito bacana essa frase que o pai sempre fala para a gente. Cara, perdão, o Vinícius Palheta, do Sistema Verdes Mares, tem uma pergunta muito... O Tursil, né, agora? Ah, sim. Está com febre alta, não? Não, nada, graças a Deus. Nada, né? Totalmente nada. É o básico, então... Não é nem o Vitor que está aqui, pô? Deixa eu te falar. O Vinícius Palheta, do Sistema Verdes Mares, ele tem uma pergunta bem interessante para ti. Ele quer saber como é que é o seu principal modus operandi nesse momento de pandemia. No que pensar, no que agir, como se destacar, já que, sem exceção, todo mundo é concorrente, né, senhor? É verdade. O Vinícius aí é uma pergunta excelente, né? A gente, eu costumo falar que a gente não pode concorrer com players que fazem trabalhos melhores do que a gente. Então, por exemplo, eu não posso concorrer com a imprensa no sentido de dar furos jornalísticos ou de conseguir uma informação na frente de todo mundo ou de fazer uma análise mais profunda, porque a imprensa faz isso há muito mais tempo do que a gente, tem bem mais gente do que a gente. E nesse momento, então, o que a gente precisa fazer, nesse momento não sempre, e é algo que a gente tem feito muito, você acompanha, é ser um complementar, um aliado da imprensa. Deixar que a imprensa faça aquilo que ela faz de melhor, que é averiguar, buscar informação, fazer reportagem, buscar personagens, e a gente fazer o que a gente faz de melhor. E o que a gente faz de melhor, o que ninguém mais pode fazer, é conteúdo exclusivo das entranhas ali do clube, né? Ninguém mais pode entrar no vestiário. Nem tu quase pode. O Rogério deixa ali, né? Mais ou menos e tal. Então, não, Rogério, deixa sempre, brincadeira. Mas assim, as entranhas do clube, os intestinos ali, os bastidores, os gostos dos jogadores, aquilo que o jogador faz nas horas vagas, confirmação da informação, por mais que a imprensa tente ou busque sempre o furo jornalístico, ele só se torna verdade de fato quando o clube, em suas páginas oficiais, anunciam. Então, respondendo ao Vinícius, qual é o nosso... o que a gente precisa e pode fazer agora? A gente tem que falar através daquilo que a gente sabe fazer melhor, que é com as nossas propriedades, os nossos atletas, mostrando a marca Fortaleza, como é que a gente está vivendo esses dias. Não adianta eu tentar fazer um... meu Deus... uma grande websérie, uma superprodução para tentar concorrer com o Netflix, não dá. E eu não consigo concorrer também com o jornalismo, não consigo concorrer com um jogo de videogame, ou com cinema. Eu tenho que criar alternativas de conteúdo, essas sim que possam concorrer, mas o conteúdo igual com o deles, com certeza eles vão fazer melhor do que a gente. Então, nesse momento, recuperando um pouco do que eu disse no começo da live, o melhor a fazer é a gente voltar um pouquinho para dentro da gente e estreitar o relacionamento com o nosso torcedor. Estreitar o relacionamento, aumentar o sentido de pertença, autoestima do nosso torcedor, seja prestando um serviço de utilidade pública, seja oferecendo produtos que ele não poderia comprar em outro momento, mas que agora a gente pode oferecer um preço razoável e também olhar para dentro no sentido de a gente mudar algumas estruturas que a gente vê incorretas. A gente sabe que o nosso departamento de marcas está longe de ser perfeito. Tirando o eu, que sou a parte perfeita, o resto das pessoas precisam melhorar muito, viu, Bruno? Não, brincando. Então, a gente está longe da perfeição. Então, é o momento de a gente, que a gente sempre quis, todos nós aqui que estamos assistindo essa live, é o momento que a gente quis de parar um pouquinho, de reavaliar, de consertar, de ler ou de estudar para quem tem essa possibilidade, obviamente. Então, nesse momento, acho que o diferencial maior que a gente pode fazer, respondendo ao Vinícius finalmente, é criar conteúdos que engajem o nosso próprio torcedor, não tentar competir com a atenção que o Netflix tem naquilo que o Netflix sabe fazer melhor, que a imprensa tem naquilo que ela sabe fazer de melhor. É fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Marcel, qual foi o teu grande momento como diretor de marketing do Fortaleza? O que mais te marcou como diretor de marketing do Fortaleza e como torcedor do Fortaleza também? Cara, como o diretor de marketing tem duas campanhas que eu gosto bastante, dentre as, sei lá, centenas, dezenas que a gente fez e faz, a que eu mais gosto é a mais recente, talvez, a Câmera do Beijo. Eu acho que é uma campanha genial e eu gosto especialmente porque foi uma campanha pensada, criada, estruturada, viabilizada e executada completamente, 100% pelo nosso departamento de marketing. Trabalhou. A gente precisou terceirizar ali os atores porque a gente não tem ninguém com esse dom ainda. Podemos tentar numa próxima vez. Mas, em relação a todos os outros players, todos os outros argumentos, todos os outros utensílios, itens, integrantes da ação, tudo foi criado internamente. Isso me dá um orgulho muito grande. E ainda mais porque eu não fiz nada. Então, eu só ganhei os elogios. Então, é sensacional você não fazer nada e ganhar apenas os elogios. Porque é sinal de que os filhos cresceram e conseguem fazer as coisas sozinhos. E aí, quando as pessoas me elogiam pela campanha, obviamente que eu digo que fui eu que fiz tudo sozinho, claro. Ah, a outra campanha. A outra campanha que eu gosto bastante também e aí é por um outro motivo foi a campanha de retorno do Osvaldo que a gente vendeu ali, nem sei quantas camisas. Tu lembra quantas camisas foram? Cara, a gente tinha a marca, tu lembra o número que a gente alcançar em uma semana? Acho que eram 10 mil? Uma semana? Eu sei a média por tempo. Se a gente pegar o número de camisas e dividir pela quantidade de lojas e pelas lojas e pelo tempo das lojas abertas, a gente vai ter uma camisa vendida a cada 9 segundos, né? E a torcida a gente passou demais daquela causa. Foi incrível. A meta era bater em uma semana e a gente conseguiu ir em um dia, cara. Exatamente. Eu pego o gráfico do e-commerce da gente e tem um pico assim, cara, que quase sai da tela do computador e volta, né? Desastre. Me lembro também. E é complicado quando a gente faz a comparação do período desse ano ou do ano passado com o mesmo período daquele. Porque aí, bicho, é foda da gente bater aquilo. Mas outro dia eu aprendi com um vendedor desses de varejo que vendedor não tem passado, né? A gente tem a tendo que tentar coisa nova. E aí é isso. Vamos tentar fazer coisa nova para bater essas duas ações. Mas essas duas, especialmente, são as que eu mais gosto. A primeira, tanto pelo tema ser muito legal, quanto por ter sido feita totalmente, completamente dentro do Fortaleza. E em segundo lugar, a camisa do Osvaldo, que nos rendeu muitos gols, acessos e depois bicicletas e também imitações do Osvaldo Zoeira. Muito bom. Quem está comentando bastante aqui em nossa live é o digníssimo fisioterapeuta do Fortaleza, Albino Luciano. Um grande abraço para o nosso amigo Albino Luciano. Tenho muito carinho por você, meu querido. E sobre o seu maior jogo como torcedor, cara, também. Faltou você responder aí. Você tem esse jogo aí? Esse jogo para você? Especial? Eu tenho... Eu tenho... Se eu ver aqui, três jogos muito, muito massa que eu tenho guardados na memória. Tem um Fortaleza e Atlético Mineiro no... Não sei se foi 2004. quem estiver assistindo aí pode colocar. Eu acho que eu sei. 2005, que a gente ganhou lá de 3x2 no Mineirão. Muito bom aquele jogo, meu irmão. Caramba. Sensacional. Tem o mais recente, que é o 3x3 contra o Santos. Também um jogo... Muito bom. É absurdo, assim. Quase vira um jogo ainda. Quase. Eu não vou colocar o gol do Cassiano, porque o gol do Cassiano é tipo o Pelé, assim. Ele não participa dessas competições, certo? Ele é fora da esfera de qualquer coisa, assim. E também um jogo que eu lembro muito bem, que a gente não acreditava tanto, que foi aquele 2x0 contra o Havaí, né? 2004. Castelão. Que Fortaleza subiu, aquele do... Que o Zete era treinador, tiraram a camisa do Zete, enfim. A gente não sabia que anos depois o goleiro do São Paulo ia voltar a ser treinador de sucesso aqui, né? E acabou acontecendo. Marcelo, tem uma rapaziada muito... Tipo, falando muito aqui que quer saber de dicas de leitura sobre marketing. Marketing esportivo e marketing em geral para quem é iniciante nessa área. Você tem alguma dica? Tenho demais, cara. Eu gosto muito de ler as biografias das pessoas envolvidas com futebol. Então, tem a bola não entra por acaso. Tenho a biografia do Klopp, lá do Liverpool, que também é muito legal. E a dica que eu dou é não tentar especializar-se em marketing esportivo propriamente. Por quê? Porque é uma área muito nova em que há poucos conteúdos disponíveis, pouca pesquisa, né? Então, eu preferiria que as pessoas buscassem no conteúdo de marketing focado e, enfim, já consolidado de maneira geral. Até porque, Bruno, a gente sempre diz isso, né? Aquelas ações que rendem mais dentro do Fortaleza são as ações em que a gente quebra a linguagem, que a gente rompe com o paradigma estabelecido da linguagem do futebol. quando a gente mostra melhores momentos, um clipe, um gol, é um pouquinho de mais do mesmo, né? E nessa enxurrada de conteúdo que a gente vê nas redes sociais, na TV, nos meios de comunicação de maneira geral, há uma pesquisa do Bureau de Propaganda de Londres que 93% dos comerciais da propaganda de maneira geral, ela passa indiferente ao consumidor. é aquela propaganda que passa, você nem lembra que está passando, enfim, você não lembra dela, que não faz a menor diferença. E esse tipo de propaganda é uma propaganda caríssima, né? Porque ela demandou hora do teu profissional, ela demandou hora do teu intelecto e ela não capturou ninguém, ela não chamou a atenção de ninguém. Só 7% elas são vistas e lembradas. 3% lembradas muito bem lembradas e 4% lembradas de outro jeito, lembradas com uma conexão emotiva e negativa. Então, o que eu aconselharia? Como não há muito literatura nessa área e como a gente sempre precisa quebrar os paradigmas e os modelos de comunicação de cada segmento em que a gente está, eu estudaria marketing geral, marketing, né? E aí a gente tem vários clássicos, né? Desde os mais antigos aos mais recentes que são baseados em pesquisa e aí eu cito o Jim Collins, J-I-M-C-O-L-L-I-N-S. Jim Collins tem uma série de livros sensacionais que não falam só sobre marketing, mas falam também sobre marketing. Eu cito as biografias do Ogvi, David Ogvi, se escreve O-G-I-L-V-Y que é um cara que revolucionou a propaganda, então é um sujeito muito interessante de a gente ler como ele já pensava esse modus operandi de quebra de linguagem e talvez olhar os reports sempre da Harvard School of Business que tem lá tudo sobre marketing, você consegue comprar o e-book baratinho e também olhar todos os anuários de propaganda. O que são anuários de propaganda? São compilações das melhores estratégias de comunicação feitas em um país ou no mundo em um determinado tempo. Então a gente tem um anuário de comunicação do Brasil que são as melhores propagandas do Brasil, a gente tem um anuário de comunicação de Londres, a gente tem um anuário de comunicação enfim, dos Estados Unidos, de Nova York, a gente tem diversos anuários que fazem essas compilações. Acho que essas são as dicas. Mas a principal dica é o marketing esportivo ele não tem tanta literatura assim ainda. Então é buscar marketing de maneira geral e tentar aplicar ao marketing esportivo, acho que é a estratégia mais inteligente. Marcelo, para a gente, a gente já está chegando perto de encerrar aqui nosso papo, eu queria que com tudo que está acontecendo no mundo fica difícil até de fazer qualquer tipo de projeção em todas as áreas, em todos os setores, seja lá qual for o segmento dela. Mas o que você espera desse teu marketing até o final do ano para 2020, dessa galera louca que fica naquela sala ali com 12, 15, sei lá quantas mil pessoas ficam naquela sala ali que só aparece lá de seis em seis meses para desprender a gente. era uma fábrica chinesa, mas agora não dá mais para brincar com coisa chinesa de jeito nenhum. E aí, Marcelo, quais são, qual é o que você acha que, como é que você acha que vai ser esse ano de 2020 no que diz respeito ao marketing do Fortaleza? A gente tem aproveitado esse tempo para reestruturar canais de venda que não estavam tão bem estruturados assim. Eu acho que a gente tem uma falha grande e talvez um dos méritos do marketing e da diretoria de maneira geral é reconhecer as suas falhas. Então, a gente reconhece que a gente tem uma falha grande no e-commerce. O e-commerce do Fortaleza é uma plataforma que necessita de muito cuidado. Então, a gente vai utilizar, está utilizando esse tempo para arrumar essa plataforma para que ela finalmente funcione como uma loja e uma loja que atende o Brasil todo e o mundo em breve. depois, quando a pandemia passar, a gente pretende cumprir as metas que estabelecemos no começo do ano junto com a consultoria Gomes de Matos. Eu vi que o Arthur estava assistindo ali. Está assistindo. A gente pretende cumprir essas metas que estão bem direcionadas e estabelecidas juntamente com a Gomes de Matos. Vai ser muito mais difícil porque o poder de consumo vai cair, as fontes de receita vão diminuir. Então, a gente vai precisar ser mais criativo ainda porque a criatividade não é um capricho, um fetiche do Marco e do Fortaleza. a criatividade não é, a gente não faz isso porque a gente quer receber comentário e aplauso também por isso. de maneira criativa porque isso representa economia para o clube. Quando eu tenho uma mensagem criativa, eu necessito que ela seja postada ou veiculada, no caso de um veículo offline, menos vezes. Eu necessito que o consumidor assista também menos vezes para que essa mensagem fique gravada. Uma mensagem flat, standard, uma mensagem comum, ela requer muito mais frequência e isso gera custo para o clube. Além do que, todas as pesquisas de comunicação e, mais uma vez, o Birol de Comunicação de Londres, que a Inglaterra é uma referência nesse sentido, eles mostram que as campanhas criativas, aquelas que são premiadas e premiáveis, elas têm um retorno de até 11 vezes mais para o caixa do cliente do que uma campanha comum. Então, a gente tenta fazer as coisas de maneira criativa, não por capricho, por vaidade, mas porque isso dá resultado. A gente gera mídia espontânea. E o que é mídia espontânea? É economia para o clube. A gente deixa de comprar mídia para conquistar essa mídia. E aí, a gente tem visto o Fortaleza chegar a lugares que ele nunca tinha chegado, jornais de outros países, jornais dos Estados Unidos, prêmios internacionais. Então, a gente faz com que o nome do Fortaleza chegue de maneira gratuita, espontânea, e isso representa a economia para o clube. Então, nesses meses que vêm, todos aí desafiadores, a gente vai ter que ser mais criativo ainda e vai precisar ter plataformas, que essa é a parte invisível da coisa, que eu brinquei naquela hora, essa é a parte que não é a língua presa, nem o nariz, é a parte que as pessoas não veem, é da robustez de plataforma, para que as plataformas suportem as nossas ativações e as nossas iniciativas de venda. Desafio grande, desafio grande para o nosso marketing, mas, pô, a gente está acostumado a desafio, temos meta, uma das coisas que a gente faz aí no Fortaleza com os nossos colaboradores, a galera do marketing, é colocar meta, recompensa pelas metas batidas e eu tenho certeza que com esses novos desafios a gente vai encontrar maneiras mais criativas para fazer a receita retornar o mais breve possível. E, enfim, por último, mas que devia ter sido o primeiro a acertar, é a confiança total na torcida do Fortaleza, né? A gente teve em situações com certeza piores, bem piores, não havia pandemia, não tinha vírus, né? Naquela época, mas tinha umas outras barreiras muito mais difíceis de ultrapassar e a gente conseguiu, sobretudo porque a gente tem torcida e tem uma torcida muito fiel, muito leal. Os demorimentos que a gente recebe de gente que tu tem acompanhado também, de sócios torcedores que estão mantendo os sócios, entendendo a gravidade do momento e o esforço que o clube tem feito para manter todos os seus funcionários, assim, é comovente, é algo assim que eu nunca vi em nenhum outro clube e não é só puxando o braço para a nossa sardinha, não. Quando a gente vai aos encontros dos clubes de futebol, ao G20 do Market, que são reuniões que acontecem na Globo, lá no Rio, ou ao G7 aqui do Market do Nordeste, o reconhecimento do torcedor do Fortaleza, a vontade que os outros clubes ou que torcedores até de outros clubes também têm de vir conhecer a nossa experiência e também aconteceu já muitas vezes, né, Bruno, de outros clubes virem conhecer a nossa experiência em logo, saber como funciona e se empenhar com a nossa estrutura e com o nosso volume de peças e com a capacidade do nosso time. Então, a gente tem confiança de que esse momento vai ser superado com muita dificuldade, não é com facilidade, não, mas com criatividade com muita dificuldade também. Só enaltecendo ainda mais o torcedor, o mês de abril agora foi mês de crescimento no plano de sócio do Fortaleza, né? O Gigliani, que é o gerente do sócio, liberou alguns números aí para a imprensa, a gente teve um crescimento de 20% no número de sócios no quadro de sócios do torcedor do Fortaleza. Isso é, assim, nos últimos dias de março já foram meio paralisados, assim, né? Então, o torcedor já ficava naquele medo de querer fazer o sócio, mas foi lá e fez, de fato, ainda, né? Tu tá prevendo o crescimento de abril, né? Que tu falou, o mês de abril foi muito bom. Então, eu espero que você esteja fazendo uma previsão otimista, né? Suponho que tu estivesse falando de março, né? Março, de fato, foi um mês muito bom. É, março, tô falando de março. É, pois volte depois da live e veja o que você falou abril. Ah, desculpa, então, se eu falei abril, me perdoe, tá? O mês de março, gente, tá? Ele tá me corrigindo aí. Então, olha, o cara comentou aqui, o nariz igual do Rogério Senni. foda, né? Conta bancária igual também, conta bancária igual. Estão falando da urina também, viu? Só pra deixar claro. Não, porque aí a gente escuta muito, né? O torcedor, eu posso ser ouvidor, né? Quando sair daqui, mas voltando ao tema, a gente ter em comparação ao mês anterior, certo, pessoal? A gente sempre tem que comparar um mês com o mês anterior, não o mês anterior, fevereiro, o mesmo mês do ano anterior, melhor dizendo. O março de 2020, o março de 2019, a gente teve um crescimento de 20%, cara. Isso é inacreditável. Inacreditável. Porque ali, metade do mês foi perdido, né? Metade do mês... O março de 2020 é pelo menos uns 10 dias a menos do que de 2019. Então, isso é realmente... Claro, foi, foi. Foi, foi, foi. É incrível, cara, incrível. O torcedor do Fortaleza não tem explicação, não. Enfim, é invejado no mundo todo. Agora é no mundo todo, né? Tem o boato lá do Russo, que o Paes falou naquele dia, né? O boato não, que aquilo chegou a começar. Não sei como começar agora. Mas não é à toa, cara. Não foi à toa. Ele não pegou o globo terrestre assim, girou, e botou o dedo e caiu o Fortaleza. Não foi isso. Ele não foi pesquisar lá no Google. Times do Brasil, aleatoriamente, que eu posso investir. Foi a festa que a torcida fez. Fez um monte de pesquisa. A festa que a torcida fez. Foi a festa que a torcida fez. E assim, o pessoal brinca porque a gente faz vaquinha, porque a gente vem com camisa, porque a gente vem até pedaços do PC que a gente já vendeu. mas, cara, eu acho isso genial da nossa torcida. Eles encampam mesmo isso e feliz do clube que pode depender da sua torcida, porque é o único patrocinador que não vai deixar o clube. Todos os outros vão deixar uma hora, um momento vão deixar. O torcedor é o único que não vai deixar. Eles literalmente compram a nossa ideia, né, cara? Assim, é bizarro como eles chegam juntos, eles vão mesmo um pedaço de arquibancada do PC com camisa astrografada de jogador, eles vão lá junto. Isso é sensacional, cara. É, assim, cara, eu tenho muito orgulho e aprendi muito com a torcida do Fortaleza. O feedback da torcida é muito verdadeiro. Quando está ruim, eles falam que está ruim. Quando está bom, falam que está bom. Muito participativo, né? E é modelo. Realmente é modelo. O jeito de torcer do Fortaleza, da torcida do Fortaleza, nos dá esperança de que a gente pode vencer esse momento seguinte, a pandemia, com mais velocidade do que muitos outros clubes. Só para explicar uma coisinha que o pessoal está perguntando muito sobre o marketing da camisa azul daquela foto que a gente publicou ontem. Bom, aquilo não é... Aquilo é uma homenagem do Fortaleza ao dia mundial da conscientização do autismo, mas aí já reflete muito no que tu fala, pô. A galera já acha que vai ter aquilo para vender e vai querer comprar e é isso, né? Exemplo de ontem, né? Fizemos isso. A torcida adorou a camisa azul e a gente está estudando lançar a camisa azul. Quando é que eu ia imaginar quando é que eu ia imaginar que a gente ia lançar uma camisa toda azul, né? Tem tudo para não dar certo. Cara, não tem uma camisa azul, tudo azul, a gente está perdendo a nossa cor e tal. Então, a gente lançou, a torcida entendeu e quis comprar, cara. Então, assim, ficar atento, ter uma antena parabólica aqui, eu tenho duas, né? Bem ligadas para captar o sentimento, a pulsação do torcedor, talvez seja a receita mais simples e mais fácil, né? Dar voz ao torcedor. A gente, isso mais uma vez, não adianta ser só no marketing, pronto. O Fortaleza deu voz ao torcedor a partir do momento em que o sócio-torcedor passou a ter poder de voto, né? nada pode ser alijado da realidade total do clube. Tudo vem a partir do exemplo que o clube dá. E aí, fica mais fácil de eu pedir a participação do torcedor quando ele já participa em outros momentos do clube, em outras instâncias do clube, né? Então, assim, camisa azul aí que a galera está pedindo, que a galera curtiu bastante. mas, creio, tudo se caminha dependendo aí de fábrica, de volta ao comércio, enfim, do que vem pelos dias aí de a gente tê-la. E, cara, eu acho que vou ser o primeiro a comprar porque tenho muitos amigos e torcedores que apoiam essa causa e, mais do que a causa, a camisa ficou bonita, né? Em si mesmo, assim. Eu já ia falar, a camisa ficou sensacional. É, ficou sensacional. Muito bom. Esse ali foi o diretor de arte da gente, errou, apertou o botão do filtro errado e eliminou todo o magno. Aí ficou daquela cor e ele disse que foi de propósito. Mas eu sei, Harrison, que não foi assim, não. Viu, chato? Você é fera, Harrison. Tamo junto. Antes da gente terminar, passou um perfil aqui da Série B aqui e eu quero que você se retire, viu, Jair? Passa bem longe daqui, por favor. Comentando aqui, Série B. Vamos manter esse distanciamento social aí, perfil da Série B. Esse isolamento super importante. Está bem longe. Tem interesse não, a gente, viu? Marcelo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Você esclareceu muita coisa aqui para o torcedor do Fortaleza sobre como anda internamente o marketing do clube e o que faz também internamente o marketing do Fortaleza nesse período que a gente está vivendo de distanciamento, isolamento social, de quarentena que todo mundo vive. E eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para a rapaziada que está acompanhando a gente com tudo que você falou, tudo que a gente faz, que já fez, dos planos futuros, enfim, te agradeço demais pela participação, meu irmão. Pô, cara, foi muito massa, gostei demais. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre sobre marketing digital, vai lá no Marcel, Marcel Delanteiro, Marcel Anderlain Delanteiro, alguma coisa assim. Marcel Delanteiro, arroba Marcel Delanteiro. para álcool em gel, o Bruno está vendendo aí, eu vou botar o telefone dele aqui para vocês comprarem. E mais, pedir novamente para a torcida se chegar junto nessa hora, aqueles, logicamente, aqueles que têm a possibilidade de poder aquisitir, aqueles cuja renda não foi afetada por esse momento. Eu não vou pedir para o cara tirar feijão da mesa dele para fazer o sócio torcedor. Enfim, se for o feijão licenciado, aí ele pode comprar o feijão licenciado. Mas, aqueles que podem, aqueles que podem ajudar nesse momento, continuem pagando o sócio torcedor para que a gente possa manter o clube e manter a vida de milhares, de milhares não, mas de centenas e de milhares, se a gente contar as famílias, de pessoas que dependem do Fortaleza. Então, a gente tem uma responsabilidade grande nessa hora, então a gente pede ao torcedor isso. E, por último, agradecer a equipe toda de Marcos, do Fortaleza, galera que trabalha 24 por 7. Os caras, a gente tem que fazer promoção, sei lá, promoção para quem está liso, do Yuri, ela tem que sair imediatamente após o jogo. Bicicleta do Oswaldo, a promoção tem que sair imediatamente após o jogo. Então, isso faz com que a gente trabalhe de madrugada, trabalhe, terminar do jogo e todo mundo vai tomar a sua cervejinha, a gente vai trabalhar. Tomando a cervejinha, também, trabalhando, que é o perigo que pode cair em cima do monitor. Mas, enfim, a gente trabalha muito, não vou citar todo mundo, mas Alana, Thaís, Siddhartha, Márcio, Reg, Pacífico, Vitor Comercial, Arthur Comercial, Léo, vai dizendo aí, Regis, Regis, muita gente. Uma galera, se tiver esquecido de alguém aí, foda-se. Meu irmão, muitíssimo obrigado, só queria dizer aqui que tem um rapaz comentando, o Anderson está comentando, o Bruno já quer encerrar a live, está fazendo nada. Irmão, quando ele mandou isso, tínhamos 47 minutos de live, coincidentemente ou não, tínhamos 47 minutos de live. Rapaz, 47 minutos. O Anderson comentou, o Bruno já quer encerrar a live, está fazendo nada. É porque você deve ter encerrado a live adorando, senão, pô, 47 minutos de live. Essa é uma observação, Anderson, essa é uma observação muito pertinente, mais uma vez, a sabedoria da torcida, o Anderson se identificando quem trabalha pouco no Fortaleza. Ele não precisou de muito tempo, não. Ele já olhou e já viu quem tem aquele problema, não gosta, não tem tanta facilidade com o trabalho. Mas Anderson, a gente tolera esse tipo de coisa pelo momento da pandemia. Até meu digníssimo presidente, Marcelo Paes, entrou aqui dizendo assim, vou promover o estagiário. Dudu! Está assistindo, Dudu? Se não estiver assistindo, perdeu. Vai para o próximo. é que nem aquele programa lá que tinha aquelas meninazinhas que ligavam assim, fantasia, ligou, não atendeu, meu amigo. Vai para o próximo, vice-estagiário. É isso. Isso é para essa história de trabalho, ele está mentindo. Não acredito nesse rapaz. Não, é um dos caras que mais trabalha. As missões impossíveis todas de ligar para o Nando Reis e pedir os direitos autorais, de pedir os direitos autorais da testa do Carlinhos, de pedir ao Juninho, que chama... Juninho, solta o Sedex aí, deixa isso para lá. Tudo é o Bruno que consegue aí. Então, parabéns, o cara, meu irmão. Vocês acham que ele fica só aí na frente das câmeras, mas não. O trabalho mais importante talvez seja esse, de conseguir essas matérias, esses recursos e esses furos aí com essa brilhante cara de pau que ele tem no bom sentido. Marcelo, muito obrigado, cara. Tamo junto, um abraço para você e a gente se encontra por aí, meu irmão. Valeu, um abraço aí para o meu presidente, Marcelo Paz. Marcelo Paz. Está parecendo aquele CD de forró, Isaia CD, Rasga Baleia, Cuecas Riomo. É isso aí, abraço para todo mundo. Cara, que espetacular. Marcelo Paz acompanhando nossa live. Que audiência linda. Tamo junto, Marcelo, um abraço. Presidente, vamos pensar em outras coisas, consumir conteúdos melhores, viu? Tem coisa boa por aí para aprender, não fica aqui perdendo tempo com isso não. Tem muito Netflix aí para ir assistir, muito. Meu tricolor de aço inclusive está lá, tá? Você que está aí, meu tricolor de aço inclusive está lá, por favor, assista o meu tricolor de aço que é simplesmente espetacular. Muito bom. E outra, quanto mais, se a gente assistir, mais tempo o filme fica no catálogo, mais abertura a gente tem para emplacar outros conteúdos. Então, assiste lá, se não quiser assistir, faz o seguinte, liga a TV e deixa passando, aí depois bota e deixa passando de novo. E deixa, e deixa passando. E vai lá, e vamos embora. Disparado, vai lá. Exatamente, até que fica até arranhar lá o Netflix, fica arranhado de tanto de você assistir. Está disparado a nossa live com mais tempo até agora, quase uma hora de live com o Marcelo Pinheiro e a gente vai encerrando. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sextou, vou tomar a guerrida agora e depois vou assistir o Cenas Lamentáveis com o Adriano tocando seu Tantana e... Daqui a pouco aparece alguma coisa do Clodoaldo nos Cenas Lamentáveis, com certeza. Não, Clodoaldo é coach, meu amigo, nos Cenas Lamentáveis. Eu respeito o Clodoaldo. Tem que respeitar o Clodoaldo. Um abraço para você, Clodoaldo. Admirar essa época com seus sucessos e fracassos. Está bom? Valeu, Marcelo. Um abraço, meu irmão. Estamos juntos. Falou, Márcio. Um abraço. Até mais, galera. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.